Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Quando começou, já sabiam que era você que ia fazer o CAT? Quando começou esse ano. É, quando as pessoas foram, os participantes, será que eles sabiam que era você? Ah, eles que sabiam. Quer dizer, não sei se tão oficialzão. Eu não sei. Nós vamos jogar no Google pra saber? Pera aí, gente. Ah, sei lá, ficou com Deus também. Mas algumas pessoas sabiam. Algumas pessoas sabiam, que eles até comentaram. Acho que o DG falou alguma coisa. O Tiago sabia, o Tiago Abravanel, porque a gente é amigo também. Contei pra ele, desesperada. E ele querendo explodir, querendo contar. E você não sabia que ele ia? Que ia. Aí eu soube, depois eu sou. Agora já saiu, amigo, eu vou contar. Mas ele me contou antes. Eu fui falar, falei, você não sabe, você não vai acreditar. Eu vou fazer um piloto super importante. Aí vai com Deus, boa sorte. Falei, você não sabe, eu vou fazer o CAT, bebê, bebê. Mas não pode contar pra ninguém. Pensãozinha dele fez assim. Aí ele acha que pensa, amiga. Aí ele, você não sabe. Fala bem de mim. Eu meio que talvez, acho que vou entrar, participar. Sabe um meio que talvez, de mochila já? Já pronto. De mochila, dando tchau com o microfone, assim. Com torcida e emoji. Ah, tá bom, Ti. Torcida e emoji. Vai com Deus. Tá bom, meu amigo. Vai, vai. Que ousado aí. Mas são três meses, tá sabendo? Que loucura, menino. Nossa senhora. E vou te falar, tem um amigo participando. E você vê, fiz piada com ele. E tem que fazer. Três meses mesmo? Amiga, acabou de fazer. Só três meses, viu? Ele não ficou. Mas você já fez piada antes dele lá? Fiz super piada com ele lá. Amou várias. E ele tem esse senso de humor. Ele falou, não, fica tranquila. Pode zoar. Arrasa. Boa sorte. Falei, beijo. Boa sorte. E isso é verdade, sabia? Não é falar mal mesmo. Piada é você exagerar e brincar com qualquer coisa. Claro, dá pra fazer piada com tudo? Dá. Se vai ser engraçado pra todas as pessoas, é isso que é. Essa é a diferença. Tem pessoas que vão aceitar aquilo de uma forma leve. Tem pessoas que vão falar, putz, eu não gosto desse assunto. Sei lá, já sofri com isso. Sabe, gatilha numa outra coisa. Mas dá pra brincar. Brinquei super. Já morreu? Brinquei super com o Tiago. No começo ele tava super fazendo vibes, né? Ah, é verdade. O Tiago é o que menos queria treta. É verdade. Num reality show. Como pode, amigo? Mas aí não tinha como. Brinquei super. Ô, Dani. Como que foi assim? Quando estreou. O primeiro programa que apareceu. Na terça-feira. Você ficou, tipo, olhando as redes sociais. Vendo a galera falando. Amor, tava quase no soro. A verdade, vou te falar, foi muito gostosa. A primeira, a Ana Clara foi lá pra casa assistir comigo. Ah, é na cara demais. Ela é muito querida. E eu assisti ela aqui. Vocês foram no Rio falar com ela. Ai, melhor pessoa da vida. Ela é demais, gente. Ela é muito querida. Muito, muito. Não, arrastou a gente pra balada. Eu queria matar. Ela falou, Ana Clara, a gente tem mais 59 programas pra fazer essa semana. Pensa, adeus, que fervo, gente. É, arrastou a gente pra balada. O que que aconteceu? Entrei na balada. Beijo, tchau. Ai, ela até falou na casa. Ela falou beijo, tchau? Não? Eu, gente. Vocês só foram do tipo, vamos sim, vamos sim. Olha lá o negócio na chapelaria. Tchau. Meu Uber chegou, é. O Uber chegou. É, a gente foi embora. A gente foi porque ela iria ficar brava se a gente não fosse. Não, ela não saiu do apartamento que a gente tava. Podemos falar dela? Eu também tenho um pouco de medo dela. Gente, ela é muito madura com 24 anos. Ai, amiga, sei lá. Vocês não sabem. Eu tenho 40. Eu preciso da tua ajuda pra fazer um monte de coisa. E eu acho que ela vai ficar brava. Ela tem uma personalidade. Ela é competitiva. É, ela me pôr e ela tá me fazendo malhar. Tô morrendo de medo se ela ver que tem MM aqui. Amiga, você tá no Rio, graças a Deus. Ela tá me fazendo pedalar. Ela me falou um monte já de alimentação saudável, de tudo. Ela quer que eu dirija sozinha. Eu tenho medo de dirigir. Olha, ela tá realmente revolucionando sua vida. Não, eu tô apavorada. Eu não quero mais que ela saiba meu endereço. Vamos mudar pra Alphaville que ela... Não, onde você fica no Rio? Na barra. No quarto da Ana, amarrada, numa cômoda. Não, num apartamento. Porque ela falou lá na casa que falou assim, quando tava lá gravando, né? Vamos lá pra casa da Dani, terça-feira assistir. Olha que cara de pau, dona. Pra ir na sua casa assistir o negócio. Vocês super podiam ter ido. Não acredito, que dia que foi que vocês gravaram? Era terça? Foi domingo com ela. A gente fez domingo, segunda, terça, quarta e quinta, né? É, a gente assistiu domingo junto. É, domingo lá em casa, né? Vocês podiam ter ido, porque terça a gente tem se reunido pra assistir o Paredão. E a gente toma drink, pede comidinha e depois a gente joga jogo. É isso. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo, que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí